olá tudo bem seja bem-vindo novamente a mais um vídeo hoje estamos aqui com uma distro diferente para variar é sempre diferente né muda a versão do nome muda a derivação e entre outras mudanças e hoje estou com o manjaro com a versão aí da comunidade que traz a interface gráfica do open box essa distro que faz uma semana que estou utilizando já fiz diversos vídeos aí sobre o manjaro linux com as versões as versões oficiais já fiz todos já utilizei todas elas fiz vídeos que tem vídeos aqui no canal sobre todas elas e já peguei algumas na comunidade que eu não me lembro mais que são diversas e hoje estou aqui com a versão do open box é me lembrou também essa versão do manjaro me lembrou a versão do arco não é art linux é o arco linux também fiz diversos vídeos aí com diversas versões que também é derivado do arte lembra bem manjaro ele traz diversas interfaces gráficas também e são bem diferentes são bem equipadas por assim dizer é bem bonito assim o sistema funciona bem funciona bem só não me lembro o driver os drivers proprietários se ele tem a mesma facilidade que o manjaro de instalar acho que não é um pouco mais fácil nesse sentido né mas é tão boa quanto e bonita também essa versão que foi moleza de estar lá na versão as versões do manjaro são fáceis não deram problemas nenhum assim relação a isto mas vou falar um pouco aqui dos pontos negativos que eu encontrei então ponto negativo falar primeiro dos pontos negativos depois a gente falar dos pontos positivos apesar que eu já abordei alguns pontos positivos aqui né manjaro ele é um sistema muito bom tanto que é usado por muita gente que gosta de linux bom ponto negativo que eu encontrei aqui nessa distro é sobre o som o som tá um pouco baixo e quando eu aumento aqui estoura o som fica com chiado como se estivesse estourando a caixa mas é o som do sistema eu não sei ele não vem apenas com o pulso e com a liga aliás o pulso e áudio ele vem com alça também algumas alguns componentes de áudio que eu não entendo eu acho até um pouco complexo né mas complexo é quando a gente não entende alguma coisa qualquer coisa que a gente não entenda às vezes é qualquer coisa não não é que é complexo né é por exemplo se esse plugin do jack que é para áudio eu não manjo muito né quem usa muito isso aqui eu acho que é mais gente é pessoas profissionais do que mexe com áudio então tem diversos recursos aqui que não não é como o buntu eo debian que vem apenas com o pulso e áudio ele vem com alça o pulso e áudio e mais alguns componentes aí então acho que talvez por isso eu não regulei direito o som né mas não tá legal diferente da distro anterior que estava aí que era o elementário s versão 0.4 que o som estava excelente nota 10 top 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 bom tirando isso teve mais um probleminha aqui no gerenciador de aplicativos que na hora de instalar alguns programas ele dá erro mas ele instala ele mostra que deu um erro aí mas acaba instalando é com exceção de alguns que eu não tenho opção de ativar o repositório do aur que é o repositório da comunidade nessa tempos são que na parte de preferências você vai lá e ativa o repositório do aur e alguns aplicativos é referentes ao aur não instala que ele é diferente a instalação do aur é um pouco diferente ele compila o aplicativo não sei mas eu não sei muito muito bem a diferença mas não é diferente da dos repositórios comuns aqui do manjaro é se eu vir aqui em procurar colocar em todos aqui procurar um programa que um exemplo que não deu certo mais líder indicator que é um aplicativo para a previsão do tempo e aí ele procurou aqui ele achou ele está disponível apenas no repositório que do aur aqui o repositório normal do manjaro e aqui o repositório do aur e aqui está o my reader indicator e é pode ver que em vez de estar escrito instalar ele está escrito compilação aí é só selecionar e clicar e aplicar que ele vai começar a instalar o aplicativo e no final da compilação ele dá um erro e não instala então mas isso é próprio do manjaro não ele é nessa versão com o open box que está dando esse problema e ela em relação ao som também é que eu me lembro até onde eu me lembro as outras versões do manjaro não estavam com o som ruim né até onde me lembro e então essa pode ser essa versão exclusivamente essa versão com o open box que está dando esses erros é tanto no som quanto na instalação de alguns aplicativos mas o ponto bom aqui do manjaro que o repositório dele é enorme gigantesco e raramente você vai necessitar de usar o terminal para alguma coisa que em relação aliás o terminal para instalar programas né você o repositório dele é tem também servido aqui e outra coisa também tentei instalar o google chrome ele não está disponível aliás está disponível aqui a versão beta a versão normal não está disponível e não instalou eu tentei instalar aliás a versão normal pelo através do terminal e não instalou demais todos os programas que eu tentei instalar aqui instalaram então mais uma falando nisso mais um programa que não deu certo aqui nesta versão do open box é o aqui na parte de multimídia o pulse audio equalizer eu clico nele ele não abre mas nas outras versões deram certo a instalação nas outras versões manjaro ele funcionou corretamente e aqui no repositório todo manjaro tem também outras outras opções que é o pulse effects ele e ele está funcionando certinho né se eu clicar aqui para abrir uma música vou abrir aqui esta e aí ele começa a tocar e o pulse effect já está ativado né e inclusive essa versão do pulse effects está funcionando tudo tudo tem coisa pra caramba né aqui são os aplicativos que estão ativos que ele tem diversas aliás a maioria das funções que tem aqui eu não sei para que serve né ganha automático gate gate multibandas todos estão é disponíveis para eu ativá los é o que eu mexe mais que foi no cristalizador e aqui no equalizador que você configura que a maneira que você quer então está tudo funcionando corretamente e tudo ativo mesmo só que mesmo assim o som não ficou limpinho do jeito que eu costumo aí na maioria na maioria das distros mas ele dá um up que dá um grau no som outra coisa interessante também que aqui nessa versão eu andei utilizando algumas distros aí que vinham com esse aplicativo que chama-se dead beef e aplicativo toca áudio bem simples no entanto funcional e a maioria né nessas isso nessas distros anteriores ele não estava vindo com esse com essa opção aqui de aumentar e baixar o volume e nessa versão veio eu tava estranhando falei caramba será que eu vi errado que não vem com o regulador de som mas vem sim aí eu não estava vendo errado não é que nas outras distros ele veio configurado sem esse a opção de mexer o volume por aqui não sei se alguma opção aqui eu tentei não eu dei uma uma olhada aqui mas não encontrei ou é na na versão dele que nas outras distros veio sem uma coisa tão simples mas é muito essencial bem dizer é que aonde você regula o som e aí eu tenho que regular o som através do gerenciador central do do sistema né não só eu não gosto disso então nessa distro aqui veio aqui veio tudo certinho bonitinho funcionando e tá tocando bom e aí que mais aí logo que eu instalei aqui o sistema eu vi a cara dele aqui já já gostei ele viu com essa com esse plano de fundo aqui que dá a impressão que você tá numa ave aliás numa nave alienígena lembra aqueles temas para quem é da época aí que o pessoal utilizava o windows não sei se era o windows 98 e do xp que tem aqueles temas do alienware que era um et lá você colocava uns temas é um tema meio um alien com uns fundos meio tecnológicos assim e tem até uns plugins para os temas para você adicionar o media player aí depois que você instalava aí não conseguia desinstalar mais nós dava uns bo no sistema nem sempre mas e era legal tem até um acho que eles fornecem é uma empresa de software ou aliás de hardware a linguar acho que até focado em games bom foi isso que eu lembrei achei gostei do visual depois foi acostumando aqui ele traz um diversos é ele traz um painel aqui mostrando que o consumo o tempo que eu tô logado no sistema consumo de memória consumo de cpu entre outras outros dados aqui e aqui embaixo é ele traz um os atalhos de comando para você utilizar aqui no teclado não é por exemplo que contra o space ele vai abrir o sinapse vou apertar aqui contra o space é um aplicativo de busca você pode buscar entre outros comandos que tem aqui que é o até que o windows mas tab você vai trocar os aplicativos dele aqui e se tem o outro o teclado windows mais space ele vai abrir o menuzinho do openbox e aqui então nossa versão o openbox a interface gráfica dele normalmente vem apenas com esse menuzinho que se eu não me engano chama-se tint 2 que é esse aqui eu vou mostrar o nome dele aqui aqui ó tá em ti 2 e aqui você pode configurar ele tal que é é o nome eu não é pelo que eu entendi é o nome desse menu aqui do openbox ele traz então esse menu que eu posso acessar todos os aplicativos e as ferramentas do sistema ele também traz de language aqui um adicional que não é próprio do openbox que ele traz esse menuzinho aqui que eu acredito eu é do xfc então aqui você pode acessar algumas ferramentas né mas diferente aqui do menuzinho do openbox que você você acessa algumas ferramentas próprias dentro da interface do openbox tem algumas ferramentas a mais aqui então essa é uma diferença que ele traz algumas áreas de trabalho trabalho 1 2 3 por exemplo eu vou deixar aqui é meu meus programas estão abertos na área de trabalho 1 eu posso mudar para 2 ele ele dá um efeito desmaecer e vai para a área 4 e esse último aqui eu não sei será que o google aqui esse último eu clico nele não fez nada mas sei lá se deu algum problema aqui daqui a pouco volta ao normal eu não entendi direito qualquer esquema aqui então tem as quatro horas áreas de trabalho se clicar com o botão direito ou esquerdo do mouse na barra de tarefas aqui em cima não faz nada aqui tem alguns atalhos naquele fala recuo o consumo do meu cpu a temperatura do meu hardware não sei qual parte talvez seja o processador e aqui é o consumo de cpu e o horário com o calendário é eu cliquei no botão aqui meio que travou a minha barra de tarefas ela não está funcionando na beleza não vai comprometer o vídeo aqui eu acho é apesar que agora não consigo mais acessar a meu menu aqui então sei lá mas vamos seguir que acho que dá para seguir assim bom e aqui pode ver a na barra de baixo tem o controle do som que é o controle do alça vem aqui about volume com essa aqui é um aplicativo de ícone apenas mas aqui tem open mixer ele te dá a opção de mexer aqui no som através de uma janela tipo um terminal é o terminal na verdade e que na parte de preferência ele fala que algumas preferências ele fala alça deve ser o aplicar o nome do aplicativo é que é o valsa eu conheço aqui por gerenciadores de áudio padrão dos mais conhecidos pelo menos que eu conheço é o alça e um pulso e áudio bom e aqui esse quadradinho aqui a conexão na internet e aqui é o gerenciador de aplicativos na loja de programas dele e tem esse pontinho azul que representa que eu tenho uma atualização a ser feita no caso aqui é o skype que é instalei através da repositórios do aur então ele tem essa atualização disponível no momento não vou fazer agora mas é só clicar ali que ele já faz bom e meu menu que não voltou ativa tudo bem deixa pra lá então eu posso acessar os programas aqui através do menuzinho do open box então aqui posso acessar o terminal meu gerenciador de pastas que é o que mesmo que vem no xfc que é o turnar versão ponto 8 uma jarro assim que estarei ele fez atualização é de mais de um giga né e bastante e no decorrer da semana também teve bastante atualizações ele sempre é trae role in release então sempre aí os aplicativos mais as versões mais novas então se você quer utilizar tudo que é de mais novo é só utilizar o manjar que ele traz tudo fresquinho novinho então aqui é para acessar o navegador e mail a que utilidades screenshot e aplicações todos os aplicativos que eu tenho disponíveis aqui na parte de acessórios eu não vi um por um mas ele traz bastante uma jarro traz bastante aplicativos como ele traz o gerenciador de pastas que é o turnar ele não traz um buscador de arquivos então é por isso ele instalou que ele vem com o catfish que é para você procurar arquivos eu não acho muito funcional depende a disto ele funciona bem e aqui não sei não gosto não gosto muito de procurar por ele prefiro nesses gerenciadores de pastas que já trazem o buscador que eu acho bem mais simples prático e foi bem mais funcional do que esse catfish mas é questão de gosto né aí tem esse gerenciador de imagem aqui que é o copton eu clico nele não acontece nada enfim aqui alguns programas né de hp editor de texto sinapses nitrogênio nitrogênio é um aplicativo que tem as fotos que traz de plano de fundo todas as fotos que tem aqui todas tem o emblema do manjaro né tem algumas que são bem legais que eu não me lembro agora mas tem aqui que é deixa eu ver se eu acho que a essa aqui ó só clicar e clicar e aplicar ele mudou aí ó sistema bem louco do manjaro aqui tem esse que tem cor laranja que eu achei até mais legal bacana o visual dele e aí se tem mais um monte aqui né todos do manjaro bastante plano de fundo aqui tem alguns que são mais discretos outros mais chamativos então esse é o nitrogênio que gerencia aqui a os planos de fundo aí então na parte de aplicações acessórios depois tem aqui educação é o libreoffice ele traz aqui na games está ali o meu emulador psp é a parte de gráficos que eu não vi na parte de multimídia então ele veio aí com o pulse o controlador do pulse áudio e aí instalei o pulse effects é o pulse equalizer como disse não como disse não está funcionando mas aí traz o sm player que toca áudio e vídeo tem o dele bife que eu mostrei também agora pouco que é apenas áudio alguns outros aplicativos aqui que eu não sei direito né então como esse plugin para o jack e esse qt v4 não sei o que é para capturar vídeo outro teste de utilidade não sei porque serve direito é um gravador de dvd aquela parte de internet a parte de internet instalei um aplicativo que fazia uma década já que eu não utilizava que esse mule deixa eu ver se ele vai abrir aqui é na verdade eu utilizava na época e o dria mule né que era lá no windows e eu vi ele aqui nos repositórios e decidi instalar para ver como é que estava funcionando no caso aqui ele já se conectou aqui a rede tem os servidores para quem já usou aí né para quem já baixou músicas e filmes ainda esse era um aplicativo aí que um dos mais utilizados é mule e o dria mule então como você pode ver aqui na parte de download eu pesquisei alguns aplicativos aliás alguns alguns está baixando uma música que agora parece que conectou legal vai baixar 100% eu nem sei que música é essa só encontrei lá mp3 digitei e apareceu essa música cliquei nela é para ser agora tem mais fontes mas faz dias que ela está aqui e não baixava não tinha fontes eu achei que o ponto negativo agora é que está com poucas fontes para baixar os arquivos que você quer antigamente tinha bem mais fontes eu coloquei até um filme que os vingadores é para testar não baixou nada zero por cento sem fontes para baixar e eu peguei esse outro filme que de olhos bem fechados não sei não é de 2011 esse filme está errado se dado que esse filme é um pouco antigo não sei se já para quem conhece um filme que é feito pelo tom cruz e nicole kidman filme interessante uma história bem curiosa bom então tem duas fontes aqui ele baixou 1,5 por cento do filme e é isso aí é só você digitar que pesquisa e procurar o que você quer e beleza você pode adicionar caso lembra quando utilizava dria mule tinha os tutoriais ensinando você adicionar novos servidores para que a conexão a encontrasse mais pessoas mais fontes disponíveis para você baixar com maior velocidade o arquivo que você quer você encontra muito na época encontrava muita coisa aqui hoje em dia o pessoal costuma utilizar mais um programa de torrent né enfim então instalei aqui está funcionando ainda está ativo aí é o e mule bacana esse aplicativo vou fechar ou não vou deixar tá baixando aqui não longe aí eu baixou 100 por cento depois eu vou ver que música que é essa aqui que eu não sei win win the tigers brook free sei lá que você quer essa beleza então é só fechar para fechar posso fechar aqui então é um aplicativo diferente que eu estarei para para relembrar os velhos tempos deixa eu ver aqui é onde que eu estava aplicações né parte de internet aí navegadores instalei alguns para ver como é que ia ficar é instalei o bravi tá tudo está no repositórios dele o chrome veio o navegador nativo dessa versão do manjaro a instalei aqui o google chrome beta está funcionando certinho meio o líder ou a versão normal não né mas aberta é na posada tranquilamente a pessoa que não há nem necessidade tem o chrome que funciona tão bem e bom não sei direito quais são as diferenças entre o google chrome e o chrome até algumas diferencinhas ainda mas não pra mim pelo menos pra mim não faz falta eu utilizo o chrome numa boa é e-mail gerenciador de e-mail a instalei o opera também aqui para baixar torrent que transmissão skype versão preview thunderbird e o guet que a gerenciador de download vivaldi que é um outro navegador que eu testei nossa o repositório do manjaro aqui é bem servido você encontra tudo aqui só vai encontrar o internet explorer e aquele edge bom e aqui na parte do escritório ele vem com o libreoffice um leitor de pdf que é o sqpdf mas eu não gosto dele eu já instalei o atrio que é um leitor de pdf também que se costuma vir com o mate interface do mate o que o pdf é a desvantagem dele é que quando você fecha o arquivo ele abre no início de novo ele não continua onde você parou e o atrio e entre outros aí eles abrem e continuam onde você parou então acho isso importante e legal aqui é então o aplicativo da impressora hp aqui são opções da configuração do sistema aí que numa jaro tem a a gente vai ser encontro aqui o set em 7 milínguer deve ser isso aqui aqui é o gerenciador de configuração do sistema é a mesma configuração do sistema que você vai encontrar na interface gráfica do xfce aqui você encontra algumas modificações que você pode fazer então esse open box aqui uma mistura de open box com xfce e o meu menu não voltou a funcionar ainda eu acho que nem vai então há uma outra coisa que senti falta aqui é o gerenciador de energia eu tive que instalar ele veio sem então o sistema ele começa a ficar algum tempo sem mexer nele ele apaga e ele não veio com o gerenciador de energia aí eu procurei no repositório e instalei é o gerenciador de energia do xfce né pra combinar aí com a com a interface que já está utilizando alguns recursos do xfce e agora sim ele não está pagando posso deixar a tela aqui que ele não vai apagar deve ter já devia ter vindo por padrão né uma coisa tão simples aí a não ser que tem outro recurso que faça isso mas eu não encontrei e aqui na parte do sistema atualizar os programas adicionar remover programas aqui manjaro setinhas essa parte aqui é interessante também que a própria do manjaro independente da interface gráfica que você instalar ele vem naquela própria do manjaro isso aqui é a configuração do manjaro e aí que você pode instalar pacote de idioma configuração localização alterar o kernel conta do usuário hora configuração e aqui a parte de configuração de hardware que é onde ele disponibiliza os softwares na sua placa de vídeo que tem algumas versões aí proprietária no caso estarei essa aqui a versão 390 da nvidia é mas ele nativamente vem com a versão de cora open source é bem simples instalar já mostrei em outras distros aí e aqui eu aperto ele volta nas conta volta todas as configurações então uma área bem simples ele traz muitas facilidades não tem erro que é tranquilidade a questão é só alguns erros aí alguns bugs no sistema que eu encontro no meu caso não é pra mim fez diferença em algumas coisas então office outros que hp né então essa configurações do sistema e aqui existem também que seria configurações que sistema mas algumas coisas que eu a maioria eu nem cheguei a abrir a utilizar tem um time shift tornar gerenciador de pastas manjaro hello que isso aqui é a tela de boas vindas sim que você abre o manjaro pela primeira vez tem a parte de suporte documentação e projeto é você pode mudar o idioma aqui em cima e beleza a interface do manjaro costuma ser bem leve mas essa aqui não é tão levinha não ela vem consumindo aí mais de 400 mega de ram iniciando o sistema então é um pouquinho mais é porque ela tem mais e vem com mais recursos também eu acredito que é isso aqui na parte de aplicações aí depois aqui places são as pastas as últimas coisas que eu fosse aqui na minha máquina aqui preferências do open box e repróprio da interface do open box algumas algumas não muitas opções para se configurar que a interface mexer e configurar e personalizar seu sistema que bing não sei porque serve isso aqui não cheguei mexer também acho que são atalhos no teclado aqui é uma lista de opção de confirmar e você apertou em desligar e já desliga acabou já era né aqui também no menuzinho do manjaro quando ele abre né ele normalmente abre né teve a sorte aqui eu cliquei nesse botão esse botão tá dando algum problema que ele dá opção de fazer reboot ou desligar o sistema e não é como o normalmente são as distros que ele te dá você clica em desligar ele vai te dar a opção de confirmar você apertou em desligar e já desliga acabou já era né e é isso achei legal também essa outra barra aqui embaixo que ela é transparente e aqui ela mostra todos os aplicativos que tem aberto no momento se eu clicar com o botão direito do mouse ele vai fechar o aplicativo por exemplo essa passa aqui vou clicar com o botão direito fechou e aqui tem o número 1 porque porque refere-se é que eu estou trabalhando com a área de trabalho 1 se eu colocar aqui eu abri os aplicativos com a área de trabalho 1 se eu ver aqui não está vindo agora né travou aqui mas se eu for para a área de trabalho 2 e abriu os aplicativos na área de trabalho 2 ele vai abrir aqui na hora que ele abre a nova janela ele vai colocar o número 2 na frente e aí se isso serve para as outras áreas de trabalho e aí você consegue diferenciar em qual área de trabalho você está eu tô na área de trabalho 1 né se eu ia arrastar pra cá ele foi ele foi para a área de trabalho 2 esse aplicativo agora apareceu o número 2 aqui embaixo e aqui está no aplicativo na área de trabalho 2 e é isso serve eu posso fazer isso para outras áreas de trabalho só encostar que ele já vai para abrir o que a área de trabalho 3 então estou trabalhando aí com três áreas de trabalho ao mesmo tempo e aí vai achei bem legal o design aqui nessa é transparente uma coisa que eu não gostei muito é que quando você está usando o navegador da internet por exemplo você abre ele e colocar janela inteira aí você você perde o botão aqui para você minimizar então você sempre precisa minimizar aqui por cima eu acho meio chato acostumado a minimizar por aqui eu clico aqui já clico de novo ele minimiza e aqui não é que nem aqui ó eu clico aqui a maximiza minimiza mas se você tiver com tela cheia ele não vai não vai te dar essa opção aí questão de acostumar também bom eu acredito que é isso nessa versão eu falei aí os pontos positivos e negativos que encontrei nessa versão mais uma versão do manjaro aí que eu instalei para conhecer gostei dela inicialmente mas por causa do som eu acabei e porque deu erro em alguns aplicativos para instalar então achei muito legal mas as outras versões do manjaro todas até onde me lembro foram bem e é isso beleza então vai encerrando o vídeo até o próximo e eu vou ver se eu consigo encerrar aqui se não vai dar um problema acredito que não vai dar e é isso aí até mais tchau tchau e cadê o botão ela tá aqui até mais